Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito levado até o jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. Não era o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo, Rebeca de Oliveira, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre o Encontro de Mocidades Espíritas de São Gonçalo, o EMESG. E para a gente saber um pouquinho mais como é que está sendo organizado esse encontro, nós convidamos o Vinícius Barbosa, a Bárbara Brito e a Maria Eduarda para falar um pouquinho sobre o encontro. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos novamente ao Espaço Jovem. Oi, gente. Prazer estar aqui de novo. Prazer estar aqui no programa. Pessoal, como é que surgiu a ideia do EMESG? Assim, o EMESG já está no seu 18º ano, né? E ele tinha um outro nome, né? Esse Encontro de Jovens, né? E desde 2006 já começou a ser chamado de Encontro de Mocidades Espíritas. A gente não sabe, assim, dizer ao certo como que começou essa história, né? Mas tem, assim, desde 2006, assim, uma experiência muito bacana, assim, né? Desse encontro, né? De momentos, assim, né? A gente até está tendo, assim, uma questão de pedir vídeos, assim, de pessoas que participaram há mais tempo. E está sendo bem legal, assim, ver a experiência da galera, né? Desde antes, desde muito tempo atrás. E o EMESG, ele é muito uma continuidade, né? Que a gente parte do ESESG. Eu, por exemplo, participei do ESESG, que é o Encontro das Crianças. E é como se fosse uma continuidade da evangelização para a mocidade. E aí é onde o jovem migra para o EMESG e continua participando do evento espírita. É uma forma de integração também, né? Porque, como a Duda falou, é para não perder esse jovem, né? Ele vem desde verso, vindo, vindo. Opa, agora eu fiquei jovem, vou ficar perdido? Não, você vem para o EMESG e continua ali com a galera. Uma forma de manter esse laço, né? Esse vínculo que acaba sendo importante e vai reverberar aí para o resto da vida das pessoas, né? É esse laço de pertencimento, né? Que vai se criando, que a gente tem que criar. Realmente é na infância que a gente começa a criar esse laço de pertencimento para já chegar na juventude e da continuidade. Porque conseguir que o pessoal já, a partir da juventude, comece a integrar é mais difícil. É bem mais difícil. Não, e é legal também que é o Encontro das Casas, né? Porque dificilmente a gente tem esse contato, assim, das casas, né? De todas as mocidades ali junto, convivendo e tendo uma experiência ali junto, dividindo o que estão aprendendo. E esse Encontro de Mocidades é uma oportunidade ali que as casas espíritas em São Gonçalo têm de estar se reunindo e falando sobre o Espiritismo, que é muito bacana. É que é muito difícil, né? Hoje a gente vê realmente encontros de juventude. A gente vê a Comerge, que é um encontro principal de juventude, promovido pelo CERGE. Mas encontros locais de juventude, hoje a gente vê que são muito poucos. Se não são os encontros realmente regionais a suprirem, algumas casas espíritas promovem encontros de juventude e aí chamam as outras juventudes para participar. É o caso, um exemplo. A gente tem os nossos amigos lá de Itaboraí, né? Eles têm o EG, mas eles fazem o Yami, né? Então, assim, é um exemplo que se tem. Mas nem todas as casas espíritas fazem isso. Mas vocês estão com o tema, né? A trend do Emesg vem. Como é que surgiu a ideia desse tema? A ideia do tema foi muito nessa necessidade que a gente está de entender um pouco o que está acontecendo no mundo atual, que é a internet, né? Que é essa loucura da internet e essa loucura que a gente vive. De ser tudo muito rápido, muito... Você vê o que o outro está fazendo, então você vê a necessidade de repetir o que o outro está fazendo e às vezes sem entender por que você está repetindo. Então, a gente veio trazer... Veio falar um pouco das tendências que o mundo está trazendo para a gente e a nossa atitude dentro dessas tendências, né? Dentro dessas trends. Então, até durante todo o processo sobre o estudo, a gente vem conversando muito sobre isso. Justamente dessa questão de você estar vivendo tudo isso e como que o espiritismo faz a diferença nessa nossa vivência de cada um. Vou deixar os meninos falarem também. Dentro disso que a Bárbara comentou e até o que a gente estava comentando anteriormente, essa questão que você levantou, Léo, de como é difícil da gente chegar no jovem depois porque ele já está jovem, como é mais fácil a gente vir construindo isso, a gente entendeu que seria uma linguagem mais assertiva usar o que o jovem usa, que é a rede social, que é a internet, né? É lá que o jovem está, né? A gente até tem que tomar cuidado andando na rua porque as pessoas andam mais olhando, mexendo no celular do que olhando em volta, né? Então, a vida da gente está no celular. Tem pessoas que costumam dizer, até de brincadeira, que o celular hoje em dia ele é uma extensão do nosso corpo. De tanto que a gente está envolvido com as coisas, né? E está tudo assim na mão. Então, a gente estava pensando, poxa, como que a gente pode fazer para atingir esse jovem, para tentar fazer a coisa com o linguajar que eles entendam? Vamos usar as redes sociais. Então, a gente vai usar e abusar dessas trends aí que estão em alta, né? Até para fazer a divulgação do evento. E como a Bárbara disse, ao longo do evento, as dinâmicas que a gente está pensando, que a gente está construindo, são explorando justamente essas questões. Aí, eu não sei se a gente pode falar pelo menos uma para dar um spoilerzinho. Não sei, é a Bárbara que vai dizer, porque realmente está bem legal. Tem muito spoiler, né? Tem muito. A gente ama um spoiler, gente. A gente ama um spoiler. Só um pouquinho. É, porque são algumas dinâmicas de... Justamente focando nas trends, né? E também nos aplicativos, né? O WhatsApp, o Instagram, os vídeos, né? Vídeos que as pessoas postam. A gente vai explorar muito essa questão, né? A questão desses vídeos curtos. A gente vai explorar mensagens do WhatsApp. E que a gente tem uma das dinâmicas que a gente quer falar sobre a questão do que você entende sobre uma mensagem, às vezes. E acontece muito da gente achar que a pessoa quer falar uma coisa, mas, na verdade, ela disse outra. Então, a gente quer focar muito nessas questões bem pontuais. E a gente vê que é uma coisa que acontece muito, né? No nosso dia a dia, né? Que a gente vê... A gente teve uma trend que a gente ficou, que a gente bateu muito na tecla, que foi uma trend que aconteceu sobre... Sobre isso, se vocês chegaram a ver das mães que botavam os filhos para falar, deixavam eles num lugar, e eles falavam uma série de palavras. E a gente focou muito nessa questão, porque a gente pegou muitas pessoas dizendo que colocaram os filhos para fazer e depois se arrependeram porque não souberam por que fizeram aquilo. e aquilo foi uma das coisas que tocou muito a gente, assim, de... Cara, as pessoas estão fazendo as trends, fazendo os vídeos só por repetição, né? Não estão, assim, não tem aquela... Não tem o entendimento, não tem o porquê, não tem uma razão de estar fazendo. Então, a gente está... Pegou muito... A gente está focando na questão... Durante uma das reuniões, quando a gente foi falar sobre o tema, uma das colaboradoras falou que achava que tinha muito a ver com a questão da coragem. E aí isso tocou todo mundo, porque às vezes a gente tem essa tendência de achar que o corajoso é aquela pessoa forte que enfrenta um monte de obstáculos, mas o corajoso, nessa questão dessa vivência da gente, como cristão, como espírita, no mundo que a gente vive, o corajoso é você saber falar não ou sim nos momentos exatos a partir do seu autoconhecimento, do que você entende sobre você e você fala assim, não, eu não concordo com isso, não vou compactuar com isso, não vou prosseguir essa trend porque não tem a ver com o que eu quero deixar de exemplo. E eu acho que isso é muito do que a gente vai focar, assim, na questão da coragem, a coragem de você ser você, e você se entender primeiro, e ter a coragem de ser você no mundo que a gente está vivendo. Eu acho que paralelamente, aí a gente também aborda, inclusive na primeira dinâmica, não vou falar muito sobre a dinâmica, mas o jovem, ele tem um determinado tempo para fazer uma coisa e não vai dar tempo de fazer essa coisa, dessa urgência da gente passar vídeo atrás de vídeo e no final das contas a gente não absorveu nada de positivo. A gente assiste 10 vídeos num período muito curto e não agrega em nada no nosso dia. A questão do áudio, do WhatsApp, que você já pode acelerar. Nas plataformas de vídeo, que você também pode acelerar os vídeos, dessa pressa que hoje a gente tem, que o jovem tem, de consumir, seja o conteúdo que for. Entendeu? É interessante vocês estarem falando sobre isso. Primeiro, Maria Eduarda, antes de eu fazer o comentário, você jogou já o spoiler aí, aquele gostinho, quem agora está ouvindo, assistindo o Espaço Jovem, já está naquele gostinho, já deixou aquele gostinho de quero mais para quem está acompanhando a gente aqui. Mas assim, você estava comentando isso, eu venho acompanhando muito isso, essa questão das redes sociais. Eu trabalho como jornalista, essa questão toda, até cheguei a falar sobre isso ano passado, Vinícius. Vinícius estava comigo lá no Enquanto Espiritismo.net, a gente chegou a falar um pouquinho sobre isso lá em uma das atividades. Que assim, hoje as pessoas, quando elas estão nas redes sociais, elas realmente estão buscando coisas muito rápidas. E o jovem também está buscando. E a gente vê o quanto, às vezes, você procurar o que é rápido, nem sempre o que está ali, a informação é verídica. E quantas pessoas utilizam o Instagram mostrando uma vida, uma vida de luxo, uma vida com um monte de coisas, e que, na verdade, a pessoa não vive aquilo. Aquilo é apenas algo para mostrar. Mas a vida dela não é aquilo. Então, é interessante vocês estarem trabalhando todos esses temas, porque hoje a questão das redes sociais é isso. A gente está sujeito a tudo. Sujeito aos haters, que se a gente fizer alguma coisa que vai contra o que as pessoas acham, daqui a pouco elas vão lá, fazem comentários negativos, destrutivos, e isso pode gerar muitas questões também em cima. Nós já tivemos casos de jovens que, infelizmente, foram por outros caminhos em virtude de bullying. Bullying realizado através das redes sociais. Então, é uma responsabilidade muito grande e é bacana vocês estarem trabalhando isso mesmo. E é interessante como a gente está trazendo para o jovem uma mensagem que serve também para a gente. Eu falo por mim, porque eu evito pegar esses aplicativos em vídeo muito rápido. Mas quando eu pego, eu passo uma hora ali assistindo aquele vídeo, rindo, não sei o que. aí quando eu paro, eu falo, caramba, passaram uma hora e eu estou aqui, não peguei nada de bom e a vida está passando. Entendeu? E o WhatsApp, o WhatsApp eu tenho esse costume de ouvir na velocidade 2. Esses dias, minha mãe virou para mim e perguntou, como é que você consegue assimilar e ouvir o que o outro está dizendo? e de fato, como se a gente pegasse, tirasse o que a gente tem de mais importante ali daquela mensagem e vamos embora. Entendeu? Porque a vida é curta e tem mais coisa para fazer. Sabe? É muito curioso. O que a Maria do Ano está falando? Porque a gente vive várias situações que a gente está trabalhando no estudo. Nós três somos da equipe de estudo, da equipe de divulgação, e a gente vive algumas situações que a gente vai trabalhar no estudo, a questão de você pegar as mensagens e às vezes entender. A gente viveu isso outro dia no grupo que mandou uma mensagem e a outra. E, gente, eu acho que me entenderam errada. E você vai lá e tenta... Não, gente, não foi isso que eu quis dizer porque a frase ficou meio estranha. Então, é muito engraçado porque isso que ela está... Eu acho que a Maria do Ano está falando de a gente estar vivendo, a gente também viver essas coisas. E a importância de a gente tratar esses assuntos para mostrar para o jovem que isso é normal e natural de acontecer. Que ele não está só no mundo dele, está no mundo de todo mundo. Está todo mundo vivendo essa urgência e não sabendo viver, não sabendo lidar com isso direito. Não é só ele que não sabe lidar, que não está sabendo lidar. A gente também não está sabendo lidar. Isso acontece muito, isso que a Bárbara falou. Eu ia até falar também porque a gente está lá nos grupos, fazendo as nossas mini reuniões e tudo mais. Aí acontece esse desencontro de informação e a gente brinca lá. É a dinâmica da Magic. É a dinâmica da... que a gente ainda vai fazer porque realmente a gente se pega vivendo esse tipo de situação e eu particularmente, comigo já acontece o contrário porque eu demoro muito para responder e aí as pessoas entendem esse demorar para responder como você não está interessado em conversar comigo. Quando é justamente o contrário. Não, eu demoro para responder porque eu não tenho só você para responder. Eu tenho outras pessoas para responder e quando eu for te responder eu vou parar o que eu estou fazendo para dar atenção para a nossa conversa. mas a gente está tão automatizado para esse acelerado que se você nem mandou a mensagem ainda você já quer a resposta da pessoa você ainda está digitando e quando você demora um pouco você acaba poxa lá está desinteressado não está afim a conversa não está agradável então é justamente todas essas questões que a gente vai abordar ao longo do Emerg com essa galera nova que está vivendo isso a flor da pele porque nós somos um pouco mais velhos a gente está pegando isso agora a gente vem de uma outra geração e a gente está se adaptando a isso porque está sendo a realidade do mundo da vida está sendo essa mas essa galera nova eles estão crescendo assim então eles não têm esse referencial de peraí vamos mais devagar não precisa ser tão acelerada a vida vamos apreciar a paisagem um pouquinho e é muito importante o que vocês estão falando porque eu acho que é tanto por isso que o Viníci acabou de falar da gente não viver no automático porque a gente quando a gente vê é assim a gente entra no metrô mexendo em alguma coisa sai do metrô mexendo no celular e a gente nem reparou no mundo à nossa volta e ao mesmo tempo porque eu acho que a gente subestima as consequências porque eu tenho sobrinhos mais novos e eu vejo que crianças com 10 anos não brincam mais porque a brincadeira deles virou as redes sociais e eu fico assim gente mas como assim e ao mesmo tempo são crianças muito novas são pessoas muito novas sendo expostas a tudo isso e a gente subestima o quanto isso afeta por exemplo a nossa concentração ao nosso foco porque as pessoas não sabem mais prestar atenção em duas horas e meia de filme elas só sabem prestar atenção em uma hora e meia de alguma coisa ou duas horas e meia de filme tudo picadinho porque a gente tem como fazer isso hoje em dia pelos aplicativos de streaming ou porque a gente tem como ver um vídeo que é mais rápido então a gente perdeu essa coisa também de vou parar ver um filme e esperar eu vi isso outro dia porque é muito surpresa a gente cresceu eu acho na nossa geração da gente parar e ter que ver a abertura de série ter que ver nem essas pessoas veem mais porque tem a opção de pular a abertura então assim é muito doida essa nova onda e como a gente realmente tem que ficar muito atento como a gente tem que ir se moldando para também a gente não se perder completamente eu acho e o perigo também porque isso vai gerando gatilhos vai gerando ansiedade eu acho que o grande índice que nós temos hoje de pessoas ansiosas é justamente por causa disso essa vida tecnológica é isso a gente quer as coisas imediatas se a pessoa não responde naquele momento você já começa a pensar mil e uma coisa ah ele não quer falar comigo ela não quer falar comigo ah tá chateado tá assim tá assado tem isso também né você responde de uma maneira errada também a nossa mente vai meu Deus do céu e eu tava passando outro dia quando a gente pensa que o povo se comunicava por carta demorava três meses pra responder acho que às vezes a gente fala meu Deus do céu o que que tá passando pela minha cabeça porque é outra coisa né é muito doido a gente fala disso né da questão do às vezes um ponto final numa frase tipo assim como é que você tá você fala assim tudo bem aí as pessoas já ficam assim caraca que seco tão tudo bem tão seco não mandou uma carinha não mandou um emoji e às vezes a pessoa só quis falar que tá tudo bem né eu até brinco assim com os meus amigos eu falo assim olha só não gostei do tom de voz que você digitou essa mensagem não cara eu até falo assim de brincadeira né porque pela rede social majoritariamente o whatsapp a gente perde também esse olho no olho porque às vezes uma mesma frase e é uma dinâmica do emérgico também uma mesma frase ela você lendo ela vai ter um um peso e você falando com a pessoa você olhando no olho dela você vendo as expressões que estão no rosto dela você vai interpretar de outra forma a mesma frase a internet né as redes sociais elas trazem essa vida junto nelas né a gente ao mesmo tempo que consegue ficar perto de todo mundo a gente também tá distante de todo mundo porque é tudo muito frio mesmo né isso que a Rebeca e o Léo falaram outro dia eu tava conversando com uma amiga psicóloga e ela tava falando justamente essa questão que agora as pessoas chegam nas clínicas né todo mundo acha que tem TDAH é a moda agora você falar que tem TDAH todo mundo tem e ela tava falando que é é nem sempre é né as pessoas agora tão com o nome TDAH né ali na lista e tudo é e muitas das muitas das vezes é simplesmente essa correria né que a tecnologia tá fazendo com a gente né essa esse desfoca a gente das coisas e a gente não tem mais paciência pra assistir um filme inteiro assistir um vídeo de mais de um minuto né porque as vezes o pessoal que é que entende de mídia essas coisas assim já falam né que um vídeo com mais de um minuto a pessoa já não tá mais atenta ali já não tá mais preso naquele vídeo né e as vezes as pessoas enchem agora os consultórios falando de TDAH mas não é justamente essa vivência aí as crianças já tão vivendo já tão é não brincam mais não tem mais as brincadeiras que tinham antigamente né você tá ali junto olho no olho brincando agora você tá vendo você vai na rua você vê direto uma criança com o celular e é aquilo ali né direto o tempo todo e os brincadeiros estão na internet tem eu trabalho com criança tem pipa combate eu falo pô vai soltar com a FIFA não aí a pessoa fica no celular jogando o jogo de soltar com a FIFA de soltar pipa cara vai pra calçada vai pro quintal solta uma pipa ali não vai no celular é isso que você falou né Rebeca cara vai fazer a coisa vai ficar no celular sabe não é a mesma coisa cara é exatamente isso e o que a Bárbara falou do vídeo de um minuto e depende muito do que que tem naquele vídeo porque se for um vídeo que não cativa atenção nos primeiros cinco segundos também já não serve e é muito interessante que quando a gente fala das crianças é que pelo menos quando eu era criança não tinha essa coisa tão rápida a gente tinha muita questão do tédio a gente tinha muita questão da imaginação né então ah eu tô num restaurante eu tenho que esperar um prato e eu como criança não tinha um celular ali à mão então eu pintava o negócio do restaurante eu me levava pelo tédio me levava pela imaginação as crianças de hoje em dia também não tem isso porque pelo imediato os pais vão também tem as suas né é outra discussão com o celular na mão e vai então assim é é muito doido isso porque as crianças não estão sendo dadas nem espaço pra gente construir uma imaginação pra gente construir uma atenção pra gente construir um um foco mesmo né bom a gente tá vendo que a discussão aqui vai ser boa e o emérgio com esse tema aí vai dar o que falar mas pessoal aí mudando pra questão da construção do encontro primeiro como é que vocês vão construindo né toda essa parte do dos módulos que vocês vão adotar das atividades como é que é feita essa construção e do encontro de uma forma geral como é que é feito isso tudo a gente tá construindo ele a partir vai ter a gente vai tem essa a chegada né do pessoal e a gente vai ter uma série um encontro em grupos na parte da manhã vai ter um encontro com todo mundo né no início né da chegada tal de apresentação essas coisas assim é e depois a divisão pros grupos na parte da manhã e depois do almoço a gente vai fazer novamente um encontro com todo mundo né pra gerar pra como se fosse uma resposta das vivências que aconteceram de manhã é o evento também o evento em si ele tem a gente é dividida né com equipe de atendimento fraterno é a equipe de logística que vai que resolve né essas questões é pré-eventos também né e também durante né ali né que todas as outras todas as outras equipes precisam é equipe de recepção também equipe da cozinha que a espírita come bem né também né sabe equipe de ordem né como a Maria Eduarda falou que tá ali sempre ali atento ali nas necessidades também né de todas as equipes e equipe de arte também né que tá ali fazendo parte do evento então tá sendo uma construção né oi divulgação estudo divulgação estudo a divulgação a gente a Maria Eduarda vai até pode até falar melhor né que tá assim com uma agenda assim é uma programação assim muito legal pra gente poder realmente chamar a galera pro pro evento né tudo assim baseado junto com o estudo então eu acho que assim tá um trabalho assim bem legal assim em conjunto né todas as equipes e gente qual é a parte favorita de vocês do evento tipo tanto do dia mesmo e quanto da parte de preparação né tipo assim o que vocês mais gostam de fazer na hora de montar eu também monto um evento lá no meu centro e qual é a parte do evento em si que é a parte favorita assim é a ambientação é a parte dos encontros em grupo enfim é o almoço o almoço é uma das partes tá no top 10 o almoço não pode faltar né gente é o espírito né gente a gente mas eu gosto muito da vivência do dia eu gosto muito da vivência do dia e assim a gente passa tanto tempo planejando as coisas e o dia passa muito rápido né parece que passa o evento passa muito rápido assim as coisas chega no final assim mesmo é um cansaço bom assim sabe eu não participo do emédico desde um acho que um pouquinho antes da pandemia mas a lembrança que que eu tenho é justamente essa de você no final do dia você tá cansado tá assim é um você tá bem exausto mas é uma sensação tão positiva assim tão boa que fica no dia de você lembrar as pessoas que você encontrou as vivências que a gente teve ali junto eu acho assim a vivência do dia como um todo assim é muito especial uma construção assim muito especial assim pra pra gente assim mesmo né pra gente e gente a gente sabe né teve esse período todo de pandemia vai fazer agora um ano e meio né que a gente tá voltando à normalidade como é que tá a situação das juventudes espíritas na região de vocês os jovens estão voltando pras casas espíritas vocês estão estão vendo essa retomada como é que tá isso então a gente até costuma conversar né é tem uma brincadeira que eu costumo fazer que eu falo que não é mais movimento espírita tá o paradão espírita porque tá tudo muito devagar né e a gente tá justamente nessa busca de tentar fazer as coisas acontecerem e até respondendo a sua pergunta anterior pra mim o que eu mais gosto desse tipo de evento né como você falou tem o EG de Itaboraí tem o Emen de Niterói o EMEG aqui em São Gonçalo o que eu mais gosto é é de estar ali e ver o jovem encontrando o outro jovem porque às vezes são pessoas que estudam numa mesma escola são pessoas que são da mesma turma na faculdade ou estudam no mesmo campus enfim pegam o mesmo ônibus junto e aí num evento desse você vai encontrar com a pessoa e fala e aquela pessoa é bem espírita igual eu então isso já abre uma margem para as pessoas se conhecerem né eu acredito muito que é isso que vai fazer esse movimento espírita voltar a ser de fato um movimento porque depois da pandemia foi um baque assim realmente muito forte né a gente se adaptou ao online a gente se adaptou a essas coisas e está difícil de voltar hoje quando você fala de algum evento espírita outros né sem ser o Emedg de cara a primeira coisa que você escuta de pergunta vai ser híbrido eu posso participar da minha casa eu posso participar dessa palestra sem ir até o local gente a gente perdeu isso com a pandemia esse ímpeto de ir aos lugares né então eu identifico que isso também está sendo uma barreira muito grande porque o jovem ele simplesmente não está mais se interessando por ir é trabalhoso é dispendioso né ah não deixa eu ficar aqui mesmo em casa e tal e eventos como esse eles servem justamente para isso assim o carro-chefe de eventos como esse é isso é você trazer de volta esse calor esse contato né e você conhecer outras possibilidades você estava falando isso Vinícius eu tive há pouco tempo né no Fórum Nacional de Arte Espírita que foi na semana passada né e assim olha foi tão bom respirar arte gente né ainda mais a Bárbara aqui né que é do falando de arte é tão bom respirar arte gente que assim eu estava sentindo falta dos encontros espíritas cheios a gente tem a Comerge que eu acho que atualmente é o encontro que mais está enchendo com jovens né mesmo tendo uma diminuição que a gente sabe que tem vários povos que também tiveram uma diminuição no número de de jovens né que é repercussão também né das próprias casas espíritas esse processo todo de pandemia mas assim ver o Fórum Nacional de Arte Espírita com companheiros de fora e assim jovens participando foi muito bom muito bom mesmo e realmente a gente tem que começar a fazer esse trabalho de retomada não é uma tarefa fácil né é uma coisa que eu venho discutindo muito é eu integro né também a coordenação de comunicação do meu seu e aqui a gente eu faço parte do do décimo segundo e eu faço parte do grupo da reunir que a reunir é acima do seu que reúne as casas aqui na minha região e a gente está discutindo justamente essa questão né da retomada das atividades então é a gente está vendo que aos poucos as coisas estão começando começando a voltar né inclusive no fórum nacional de arte espírita eu estava conversando com o pessoal que lá de Nilópolis a galera de Nilópolis contando que lá Nilópolis Nova Iguaçu estão as mocidades estão começando a voltar a ter jovens lá jovens novos então assim as coisas estão voltando né e a gente é aquela questão não vai ser como era anteriormente é o que eu falo até para o pessoal que eu converso sobre comunicação social eu falo gente não vai ser como era anteriormente a gente tem que agora fazer justamente um trabalho de estar trazendo o jovem de estar trazendo todo mundo para dentro da casa espírita não é fácil é uma tarefa difícil e aí é que vem né todos nós aí juntos aí trabalhando usando a questão da arte para trazer o pessoal de volta para a casa espírita e por falar em arte né que a gente está falando aqui de arte é quais são as atividades artísticas que vocês estão programando aí ou o que vocês podem dar de spoiler para a gente aí para o E-Magic já vai já está querendo outro spoiler né que a gente está é programando assim é uma uma dessas dinâmicas envolvendo a equipe de arte né e a gente tem lá é o pessoal do Osar com Tristo em São Gonçalo também se apresentou lá no Fórum né Nacional e eu sempre assim sou suspeita para falar em relação à arte mas eu acho que a arte é uma das grandes portas assim para esse movimento de trazer de volta esse jovem né o a gente vocês estavam falando né o Gal perguntou da questão da juventude eu acho que o espiritismo ele sempre viveu um pouco essa questão porque a gente vive um pouco uma lacuna de ter na evangelização e aí parece que passa uma lacuna e o jovem volta depois dos seus 30 e poucos anos né por algum motivo ele volta para a casa espírita depois de ter parado ali nos seus 15 16 anos às vezes em São Gonçalo acontecia acontece assim muito já acontecia muito isso e eu acho que a pandemia ela acabou fortalecendo um pouco essa questão né essa essa saída do jovem e eu acho que a grande questão é a gente é a gente entender que essa linguagem a forma de a gente falar de espiritismo tem que mudar também tem que estar sempre se atualizando que é o que a doutrina pede né às vezes eu até participei de um evento da reunir da região aqui né da reunir nove e foi muito falado isso a preocupação da maioria das pessoas de todas as casas é justamente isso é essa defassagem do jovem essa saída do jovem e o que que podia ser feito para trazer novamente a gente falou muito da questão da arte e eu acho que a questão da linguagem de como tratar o espiritismo também entrou numa questão de se as pessoas achavam o espiritismo uma religião que dava liberdade para a gente e aí eu vi muitas pessoas falando que o espiritismo não é uma religião que dá liberdade e eu fui contra essa opinião porque eu acho que é justamente isso o espiritismo ele nos dá liberdade do pensamento e da ação só que ele mostra a nossa responsabilidade eu acho que a partir do momento que a gente trata o espiritismo dessa forma e que o que o que o emesg o intuito do emesg é de trazer essa responsabilidade para o que a gente está vivendo eu acho que a gente tem muito a ganhar de você deixar o jovem falar a maneira que ele quer falar sabe é trazer o entendimento espírita da forma como ele lida na faculdade como ele lida na escola sabe trazer o que ele tem costume de ver e mostrar que aquilo também está dentro do livro dos espíritos também está dentro do evangelho também está dentro do livro dos médiuns porque as vezes a gente tem essa a gente fica preocupado em decorar as questões e esquece de trazer as questões do livro dos espíritos para a nossa vivência então acho que a grande a grande diferença que vai fazer que vai trazer esse jovem é a gente trazer o conteúdo para o que ele está vivendo e eu acho que isso é transformador e libertador a partir do momento que a gente começa a entender isso e deixa uma questão conservadora mais de lado eu acho que a gente tem toda é uma total mudança de perspectiva para o jovem e acaba sendo para todos também eu acho essa questão da linguagem porque eu outro dia conduzi um evangelho na praia com uma mocidade de Niterói que é município vizinho e aí na leitura da página eu pedi para um dos jovens fazer a leitura e assim a maioria das palavras eles não entenderam e aí é justamente essa questão da linguagem aí você pega para ver uma conversa de um jovem de um adolescente gente hoje em dia eles estão abreviando a palavra com eles escrevem só o C e o M não bota o O aí eu falo pô precisa abrir essa palavra então assim se a gente chega para tentar falar com esse jovem e bota uma palavra por exemplo voluptuosas gente não vai funcionar sabe então a gente tem que ir no dicionário né a gente tem que se adaptar a eles não são eles que tem que se adaptar a uma coisa que está muito lá atrás né primeiro a gente chega até eles com uma linguagem que eles vão entender para eles verem valor naquilo aí sim a partir desse momento a gente chega até o ponto de fato tá vendo sabe essa palavra aqui é o conceito dessa palavra que voluptuosas então a gente vai o caminho reverso né é mais fácil da gente conseguir fazer isso e ter um resultado positivo do que a gente ficar tentando fazer uma coisa de uma forma que eles não estão mais comprando não está comprando sabe e aí a gente acaba fazendo um comparativo com outras religiões a gente vê igreja evangélica a gente vê igreja católica se adaptando se adaptando para fazer um canal de comunicação que vai ser atrativo para o jovem porque que movimento espírita não pode fazer a mesma coisa né a gente tem que caminhar nesse sentido é se adaptar realmente a a linguagem do jovem a gente tem muitas reclamações o pessoal sempre falando da questão das próprias reuniões públicas as reuniões públicas tem temas que não são temas da atualidade o jovem hoje busca temas da atualidade na reunião pública o tempo de reunião pública eu já estou sabendo de casas espíritas já estão começando a se adaptar porque às vezes uma hora e pouca de palestra na casa espírita isso para para o jovem é complicado entendeu e até para as pessoas também com a pandemia muita gente não está conseguindo então eu sei já de casas espíritas que estão fazendo de uma uma hora diminuindo para 40 minutos tem casa espírita que ao invés de estar fazendo reunião pública está fazendo roda de evangelho entendeu e por aí vai e é uma forma de você estar levando o evangelho e justamente também a pessoa que está dando a palestra no caso da casa que tem palestra está usando uma linguagem de uma forma que todos que estão chegando na casa espírita não são jovens porque a gente também sabe de pessoas humildes que chegam na casa espírita que não tem todo esse conhecimento e não conhecem determinadas palavras então a gente tem que se preocupar com isso essas são algumas das mudanças que tem que se fazer na casa espírita de hoje em dia entendeu essa questão da adaptação eu sei o que o Vinícius está falando porque eu evangelizo lá na oficina e quantas vezes a gente não tem que adaptar não só para os jovens como também a gente tem que adaptar para os mais novos porque a juventude de 10 a 14 anos não conhece muitas das palavras então isso que você fez Vinícius é o que a gente faz lá a gente pega a gente diz o dicionário olha vamos entender essa palavra olha essa palavra quer dizer isso 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 ou a gente tem que parar explicar o que é porque essa juventude não conhece entendeu e são realmente palavras mais complicadas então a gente tem que saber se comunicar eu acho que talvez essa seja a palavra a questão de se comunicar e é uma coisa até que o Thiago Brito muitas vezes fala também né dessa questão a gente tem uma comunicação melhor com o nosso público alvo seja jovem ou seja o público que está chegando agora então realmente a gente tem que pensar mais sobre essa questão nós estamos né chegando já quase ao finalzinho do programa mas antes primeiro queria que vocês falassem sobre como o pessoal pode estar se inscrevendo para o Emesg se a galera de outras regiões também podem se inscrever para participar tudo onde vai ser vocês tem como falar isso para a gente aí a Maria Eduarda aí é só galera acessar o nosso perfil no Instagram é média oficial se eu não me engano correto? isso aí é média oficial a nossa logozinha é uma logo lilás né na bio do Instagram tem um link de inscrição é só clicar ali digitar as informações e enviar o formulário e está pronto e as inscrições é até quando? as inscrições vão até o dia 14 a princípio até o dia 14 mas isso é é flexibilizado é conforme a demanda é Emesg underline oficial e aí ó Emesg underline oficial então galera vamos agora aí acessar aí o celular tá vamos lá no Instagram procura Emesg underline oficial e vamos lá vamos lá na parte de cima né aonde fica o linkzinho ali e clica gente vamos escrever vamos escrever importante vocês estarem participando viu do encontro e a gente tá chegando no finalzinho do programa mas antes a gente queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem final para os ouvintes aqui do Espaço Jovem ah gente queria agradecer eu queria agradecer a oportunidade de poder estar falando do 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 Emesg né também mandar um alô para o pessoal do 37 no seu né que também é responsável que é responsável pelo evento né pela coordenação do evento é lá no site do na página do 37.seusg também tem é o link né para poder se inscrever e mandar um alô para a galera de São Gonçalo que está ouvindo a gente se sua casa não tem uma ex-ventude mas você quer participar do Emesg quer encontrar outros jovens vai lá se inscreve vai na página do Emesg se inscreve que vai ser assim um prazer estar com vocês lá no dia 28 e vai ser um evento muito bacana com certeza obrigada aí pela oportunidade pela disponibilidade aí de tempo do Espaço Jovem para a gente poder estar falando um pouquinho do evento né Rebeca obrigada eu gostaria de agradecer além dessa galera toda que a Bárbara falou agradecer os evangelizadores que nos apoiam agradecer as casas espíritas e aos pais que também confiam no nosso trabalho né e falar para os jovens que eles estão indo para para né para aprender mas que a gente também está aprendendo tanto quanto eles entendeu e agradecer a oportunidade de estar divulgando o evento pedir para a galera se inscrever é um evento lindo um evento muito bacana eu venho de confraternista tarefeira eu participei várias vezes enquanto jovem então vale muito a pena gente emesg underline oficial o link está lá na bio é só se inscrever bom eu também queria agradecer queria dar um mini spoilerzinho aqui que eu também estou participando do emem de literói do egei de itaboraí e eu achei muito curioso eu falei com o pessoal das organizações desses três eventos que sem combinar nada os três eventos os temas eles meio que um puxa o outro um caminho o outro então eu eu queria assim além de reforçar esse convite para o emesg dizer para os jovens aqui dessa região toda se possível vão também no emem vão também no egei que eu acho que vão ser falados aqui também em outros momentos e vem para o emesg que é até parte do nosso aluno emesg 2024 vem então pode vir para o emesg porque a gente como a duda falou a gente também aprende muito a gente vai nesse processo de descoberta e é isso primeiro a gente tem que descobrir para depois o que a gente descobriu e aí a gente constrói um novo conhecimento junto e na página do emesg no instagram a gente está soltando vários vídeos do pessoal contando suas experiências do emesg então se vocês quiserem também acompanhar aí a divulgação a divulgação está bem legal a coordenadora de divulgação o Hugo Maria Eduardo está mandando super bem obrigada a galera de Niterói Itaboraí São Gonçalo Rio Bonito a galera é bem integrada ali Polo 10 em peso a reunir todo em peso todo mundo reunido mesmo em breve a gente vai estar chamando o pessoal aqui para poder falar tanto do EG quanto do EMAN com certeza mandar um abraço para a Miriam mandar um abraço para a Mariana na Moraes que com certeza estão acompanhando o Espaço Jovem mandar um abraço para o Marcelo Gonzales também amigão do Falando de Astro com a Bárbara e é isso pessoal estamos chegando ao finalzinho do nosso programa Rebeca agora é com você bom pessoal esse foi o nosso programa muito obrigada Maria Eduarda Vinícius Bárbara por terem estado com a gente hoje por terem contado tantas coisas legais desse evento que vai ser tão incrível aparentemente e muito obrigada a você também telespectador que esteve com a gente hoje lembrando para vocês compartilharem o programa do Espaço Jovem compartilharem nosso Instagram Espaço Jovem RRJ e também caso assim você não possa se inscrever mas se inscreva compartilhe também o Instagram do Amag para a gente alcançar o máximo possível de pessoas é isso galera até a próxima tchau tchau A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem